Fala, meus queridos! É o seguinte, estou vindo aqui te passar uma estratégia que eu estou utilizando no Tiger que está dando muito certo para mim. Se você utilizar ela, você também vai conseguir colocar grana no bolso. Como é que funciona essa estratégia? Como eu utilizo? Como eu faço para botar essa grana no bolso? Basicamente, a minha estratégia é estratégias de casas pouco exploradas. É isso mesmo. Casas com poucos cadastros, poucos usuários. E por ter poucos cadastros, poucos usuários registrados, essas plataformas tendem a pagar muito mais para esses novos cadastros que chegam na plataforma e depositam ali valores entre 10, 30, 50 reais. Os que melhores performam, tá? São os de 30 e 50 reais. Por quê? A plataforma te visualiza como um jogador de alto nível. Óbvio, se você depositar mais, os teus ganhos vão ser muito maiores. Por que eu estou falando nisso, pessoal? Pensa só comigo. Uma plataforma que já tem muitos cadastros, para ela é muito mais vantajoso só arrancar do que pagar. Então, quando uma plataforma tem poucos cadastros e recebe cadastros novos, ela pô, vamos pagar para esse cliente, para ele voltar futuramente, ver que a plataforma é boa, está pagando e vai sempre voltar. E realmente é verdade, dá muito certo. Porém, é aquilo. Quem chega cedo, bebe água limpa, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, com certeza vão me agradecer aqui nesse vídeo, vão falar, cara, a parada realmente funciona, está dando certo, mas é aquilo. Uma hora vai parar. Então, se você não quiser perder essa oportunidade, já corre, aproveita aqui. E aí E aí E aí Obrigado.